Música Deus meu, moça como essa gente fuma Música Já vai, já vai Alô? É assim Como vai, seu Jorge? Dona Vivi? Bem, ela está assim Mas ela está descansando É assim Não tem novidade nenhuma Dona Fernanda continua na clínica É Dona Vivi foi até lá e acabou passando mal Jorge Elsa, por favor, você avisa a Vivi Que se ela souber de alguma coisa Pra ela se comunicar comigo É, falar comigo ou com a Flávia Nós temos que encontrar a Simone de qualquer maneira, meu Deus Tá Eu estou em casa Tá, tchau Vizinho Não fica nervoso assim, não Como não fica nervoso? Não fica nervoso Como se bastasse pedir Eu estou nervoso O que eu posso fazer? Nessas alturas eu não sei se a Simone está viva, está morta E amanhã é o julgamento do Cristiano E se ela não aparece? Ele pode ser condenado Tá, pai Mas você está fazendo tudo o que você pode, não está? Tô, tô Mas também eu estou nervoso, entendeu? Eu não vou parar de ficar nervoso Eu vou continuar nervoso Ah, tá legal, pai Desculpa É que eu também estou nervosa, né? Droga Queria a chave do meu carro? Oi, Elza, tá bom? Oi, tudo bem? A Vivi está me esperando Ela está lá em cima, eu vou chamar, tá, Cátia? Aham Ai, que fome Eu tenho que sair daqui Alguém tem que me tirar daqui Fernanda Cris Me tira daqui Calma Eu não quero morrer Calma Calma Eu não vou morrer aqui Vamos comer? Vamos Vamos ver se tem alguma coisa Vamos lá Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, sai Calma 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 Não 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 Droga Aqui tem uma coisinha Ai 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 Não 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 quero morrer Me tira daqui Eu não quero morrer Me tira daqui Pelo amor de Deus Alguém me tira daqui Eu vou morrer Eu não quero morrer Nem Ai